Adriana Molina, novo reforço de nossa equipe, conversou com os diretores da Scania, que divulgaram o balanço de 2013 e os planos para 2014 da empresa. Pelas estradas do país ou pelas ruas das cidades, os caminhões e ônibus Scania ganharam de vez o mercado brasileiro e estão hoje no topo da lista de consumo nesses segmentos. Em 2013, a marca bateu recorde de emplacamentos no Brasil. Obteve crescimento de quase 78% nas vendas de caminhões pesados e semi-pesados, o que fez com que sua participação no mercado nacional saltasse quase 5 pontos percentuais. Fazendo rápido o balanço do mercado de pesados em 2013, nós tivemos alguns fatores positivos. O agronegócio contribuiu de forma bastante positiva, impulsionou o desenvolvimento do nosso segmento, assim como o consumo das famílias, impulsionado pelo aumento da renda familiar. Então isso traz aquela velha fórmula, produto a ser transportado, necessidade de caminhão, ampliação e renovação de frota. Mas um outro fator extremamente importante, na opinião da Scania, foi termos claras as regras do Finame. Nós começamos em 2012, já com a regra definida para o ano inteiro, e isso se caracteriza agora para 2014 também. Então o fato de ter a regra clara, propiciou que o cliente, pequeno, médio e grande, se programasse de forma estruturada, que vai ao encontro do que a Scania tem como estratégia. A Scania não produz veículos para estoque, produz veículos de forma customizada, de acordo com o pedido. Então o casamento dessa situação também foi um fator positivo em 2013. Nos semi-pesados, as vendas ultrapassaram 1.700 unidades, deixando a empresa com a fatia de 3,6% desse mercado. O modelo P310 foi responsável por quase 75% das comercializações totais da categoria. Mas quem deu a Scania o destaque no cenário nacional foram os pesados. A disparada de quase 81% fez da empresa líder no segmento, com 32,2% do mercado brasileiro. E um caminhão em especial foi o responsável por isso. Esse aqui é o R440, a atual menina dos olhos da Scania. Em 2013, o modelo foi campeão de vendas no segmento de veículos pesados. Fisgou 18% de todo o mercado brasileiro. Ao todo, mais de 10.500 unidades do R440 foram comercializadas no ano. Segundo o diretor, a versão 4x2, que custa a partir de 350 mil reais, foi a principal responsável pela liderança. Com certeza, o nosso campeão de vendas em 2013, certamente vai ser campeão de vendas em 2014. Mas a Scania trabalha de forma segmentada e aí, então, no mercado de pesados, nós temos esse importante ator, mas temos outros atores também. É o caso do fora de estrada, no segmento fora de estrada. Em 2013, a Scania emplacou mais de 1.500 caminhões. Praticamente dobrou o volume de emplacamentos olhando o mercado cinco anos atrás. Então, além do R440, temos outros atores. Mas não há dúvida de que ele vai ser o grande ator em 2014 também. E quem vende muito produto, logicamente, também registra incremento nos serviços pós-vendas. De acordo com a Scania, o crescimento nos programas de manutenção da empresa no ano foi de 65% e de 13% na comercialização de peças originais. Em 2013 foi um ano excepcional para a área de serviços da Scania. Nós fechamos o ano como a maior Scania no mundo em compra de peças. Fechamos em primeiro lugar. Isso já tem um significado importante para nós. Adicionalmente a isso, nos nossos programas de manutenção, nós tivemos um crescimento de vendas de 60% e, além disso, nós tivemos um crescimento de peças de 13%. Mas eu acredito também que nós fizemos a nossa tarefa de casa, a nossa lição de casa, em ir até o cliente, entender as necessidades do cliente. E foi desse entendimento das necessidades dos clientes que nasceram os programas de manutenção que tiveram uma expressiva alta de vendas. Cada vez mais o transportador tem que estar focado no negócio dele que é transportar e não se preocupar com a manutenção. Então, por exemplo, no caso dos programas de manutenção, isso gera um benefício muito grande porque ele tem um fluxo de caixa previsível, uma vez que nós cobramos um fator fixo por quilômetro, ele sabe exatamente quanto ele vai gastar de manutenção, ele não vai ter surpresas. E a outra é a disponibilidade no veículo, que é incomparável. Você fazer a repuração dentro de um concessionário Scania, com mecânicos especializados, com o novo sistema de diagnóstico que a gente tem, que acelera o diagnóstico dos veículos, a disponibilidade que você vai ter do seu veículo é muito maior.